Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Como é que vocês estão? Se você é um pouquinho mais antigo aqui nesse canal, você deve lembrar que a gente tinha o costume de fazer muito vídeo de unboxing, certo? Então, eu tô aqui pra fazer um vídeo de unboxing hoje após um longo período aí de vacas magras, né? A gente sabe aí com essa situação da pandemia que a gente vem passando aí, o problema não tá 100% resolvido. Aliás, ainda tem muita coisa pra ser resolvida, mas a vida aos poucos, graças a Deus, já está voltando ao normal. E eu pude, com muito sacrifício, com muito esforço, voltar a fazer uma aquisição pra cá, pro canal. Inclusive, essa aquisição, ela teve aí uma... como é que eu posso falar? Um rachachá, né? Uma divisão aí. E ela acabou, por parte, sendo presenteada por uma pessoa muito querida, minha e também que gosta bastante de mim. E me ajudou a trazer esse item aqui pra minha coleção e, consequentemente, pro nosso canal. Porque eu realmente, depois de tudo que nós passamos... Gente, vocês me acompanharam aqui, vocês sabem, né? Vida de quem trabalha com entretenimento durante a pandemia não foi fácil. Foi um negócio realmente bem complicado. Então, a gente tinha que economizar o máximo que a gente podia. Então, depois de tudo isso que eu falei pra vocês, agora podemos comemorar e as pessoas comuns, assim como eu, que gostam de colecionismo, gostam de nostalgia, que gostam de brinquedos antigos, de itens curiosos... Podemos, finalmente, celebrar que este cinzinha do canal está trazendo uma nova aquisição! Uhul! Finalmente, pessoal! E eu trouxe aqui, com muito atraso, lógico, porque ele já foi lançado faz tempo, o nosso querido Falcon, né? Expedição na Montanha. O Falcon que ficou famoso mundialmente. Eu vou dizer pra vocês essa história. Se você não sabe dessa história, eu vou tentar falar aqui de uma forma bem resumida. O Falcon, Expedição na Montanha, era um desejo antigo da Hasbro, lá nos anos 70. Ah, Ivan, mas era da montanha especificamente? Não, não era especificamente essa figura, mas era uma figura que tivesse olhos de águia, que fosse negro, né? Na cor da pele, que fosse da raça negra, né? E que era o sonho dos colecionadores, tem um Falcon assim, né? E também que tivesse, eu já falei, olhos de águia, né? Que fosse negro e que tivesse barba. Porque saiu um outro lá, nos Estados Unidos, com outros traços, inclusive traços mais aproximados, como é que eu posso falar, assim, da etnia mesmo, de quem tem pele negra, né? Das pessoas de raça negra. E saíram com traços, inclusive o nariz e tal, a boca. A figura sensacional, a figura incrível. A figura americana que eu tô falando, né? Mas, com as características do Falcon da estrela, né? O Falcon de... Eu falei do americano, gente? É sempre bom dizer, o G.I. Joe, né? Porque lá nos Estados Unidos não se chama Falcon, se chama G.I. Joe. E o Falcon daqui, que é da estrela, fez o que a Hasbro não fez lá nos Estados Unidos. Lançou o Falcon como a gente conhece, barbudo, flocagem, olhos de águia que a gente adora, e com a pele, com os tons de pele negra. Eu acho que agora eu consegui explicar bem por que que essa figura, ela é tão rara. Inclusive, vou dizer mais, nas vésperas do lançamento dessa figura aqui, muita gente de outros países estava entrando em contato com a estrela pra saber como é que eles faziam pra comprar a figura, mesmo estando, sei lá, na Austrália, na Inglaterra. Enfim, foi um Deus nos acuda. Inclusive, quem conseguiu essa figura, assim como eu consegui, né? Eu agradeço aí essa oportunidade de ter essa figura em mãos da minha coleção. Quem conseguiu essa figura, inclusive, se um dia precisar, né? A gente espera que não. A gente acredita, nós colecionadores de Falcon, que essa figura vai valorizar muito no mercado daqui a alguns anos, justamente por toda essa história que eu contei pra vocês dessa dificuldade. Mas vamos lá, já falei demais, eu vou fazer um unboxing dela aqui, mas eu já vou adiantar uma coisa, tá? Não fiquem chateados comigo. Eu não vou tirar totalmente da caixa. Vocês sabem que os meus unboxings são unboxings muito mais simples, não são unboxings aprofundados. Eu não vou tirar a figura da caixa, até porque eu quero curtir ela um pouco na minha prateleira, na minha estante, ali bonitinha, com a caixa bonitinha. A caixa dela é um atrativo à parte. Ela é linda, vocês vão ver só. Então vamos lá, pessoal. Quem é colecionador de Falcon, quem já coleciona, quem já conhece, sabe dessas histórias, eu não tô contando nenhuma novidade. Agora, quem não é, quem é apenas um curioso, quem me acompanha aqui no canal, que gosta de mim, sabe das aventuras que eu faço, das histórias que eu conto, essas pessoas realmente, elas vão conhecer algo novo hoje, né? É um Falcon de pele negra, que é um sonho dos colecionadores, e com olhos de águia. O olhos de águia é aquele, a gente chama de, é tipo um artefato que tem atrás da cabeça do Falcon, que faz com que ele mexa os olhos para o lado esquerdo e para o lado direito. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Eu, quando fui criança, eu nasci em 77, eu acho que eu ganhei o meu Falcon Olhos de Águia quando eu devia ter uns 3 ou 4 anos de idade, em 80, 81. Eu vou dizer pra vocês, isso marcou a minha infância. É um negócio, assim, impressionante. O quanto marcou a minha infância o fato do Falcon mexer os olhos para um lado e para o outro. É uma coisa que parece até ser boba hoje, mas que na época fez muito sucesso. E os fãs adultos de Falcon, né, cresceram e ficaram com essa, com essa lembrança na cabeça, né, do Falcon mexendo os olhos. Bom, ele já está saindo aqui da caixa, gente. Olha só. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Série Olhos de Águia. Está aqui. Vou colocar aqui com a luz. Vamos lá. Tirar o nosso herói aqui. Ô, coisa linda. Gente do céu. Vocês devem se divertir com a minha cara, né, porque quando eu trago coisas pra cá pro canal da qual eu fico muito feliz, eu não consigo disfarçar. Eu realmente exponho toda a minha alegria e transmito essa alegria pra quem está me assistindo. E eu, poxa, fiquei... Nossa, eu já assisti tanto vídeo de outros colegas colecionadores, o Muce Filho, lá do Paraná, o Ricardo Andraus, lá de São Paulo. Eu assisti os vídeos deles fazendo o unboxing dessa figura e eu fiquei pensando, poxa, eu queria tanto ter uma figura dessa na minha coleção. Não podia no momento, por razões financeiras. Mas agora, como eu falei pra vocês, eu consegui dar um jeitinho e ela chegou na minha mão. Olha só que beleza. Gente, que figura linda. Ai, detalhe. Essas figuras são numeradas, viu? São exclusivas. Elas são limitadas, né? Vamos lá. Agora sim, eu vou colocar novamente o meu óculos para ler algumas coisas que tem aqui na caixa e falar pra vocês. É exatamente o que vinha escrito na caixa lá na minha infância. Os olhos se movem de verdade. Oh, coisa linda, gente. Olha essa arte se eu não me engano, a pessoa que faz essa arte chama-se Marcelo. Eu acho que é Marcelo o nome dele. O cara é incrível. Olha só, gente. Perfeito esse desenho do Falco. Muito bonito. Muito bonito essa figura. E olha, aqui como eu falei pra vocês, o Falco é aquele mesmo, né? Barbudinho lá e tal. Só que com uns tons de pele negro. Muito legal aqui. Algumas imagens dele gritando na montanha. Aqui escalando, descendo. Aqui atrás nós temos a propaganda do Defesa Aérea e do Agente Secreto. Esses dois aqui, infelizmente, não deu pra eu comprar. Quem sabe um dia a gente tenha um canal patrocinado e a gente consiga trazer coisas pro canal em forma de patrocínio. Mas realmente não deu pro meu bolso. Eu tive que escolher dessas últimas figuras que saíram e essa foi a minha escolhida. E vou dormir abraçado com eles à noite. Vocês sabem que eu sou apaixonado por Falco. Tenho a minha camisa aqui. Inclusive, muito obrigado ao meu amigo Wanderson Alves que me presenteou com essa camisa. Tá aqui, gente. O nosso herói. Figura linda, linda, linda de morrer. Isso aqui realmente é... Pra quem é colecionador e gosta como eu, assim, é algo sem palavras pra... Eu acho que só com a minha expressão aqui vocês já veem o quanto eu tô feliz e empolgado de ter essa figura na mão. Ah, ó. Tem um detalhe, gente. Aqui nessa caixa o olho mexe. Só que ele... Você pode ver aqui que tá recortado, né? O mecanismo que mexe esse olho se eu não me engano tá aqui por dentro. Mas eu não... Como eu falei pra vocês eu não vou abrir a caixa agora. Então eu não vou mostrar pra vocês como é esse funcionamento. Mas dá pra vocês verem como é aqui. Eu tô apertando. Ó. Enfim. Gente, era isso. Era um vídeo só pra compartilhar com vocês a minha alegria. Vocês sabem que eu adoro compartilhar alegria. não interessa se o que eu tô compartilhando de repente faz mais significado... Faz só significado pra mim e não faz pra você. Mas eu tenho certeza que a alegria é algo universal. É algo que todo mundo gosta de sentir, né? Então quando você vê uma pessoa feliz você fica automaticamente feliz por ela. Se você for um ser humano normal, né? Porque existem infelizmente pessoas que não gostam de ver os outros felizes. Mas essas pessoas a gente manda pra bem longe. a gente tira da nossa vida a gente elimina e a gente fica com as pessoas perto da gente que vibram pelas nossas vitórias pelas nossas conquistas e também por coisas simples como essas mas que nos trazem nos fazem felizes, né? Enfim. Vou me despedindo que se você tá aqui pela primeira vez eu me chamo Ivan Davis eu sou DJ eu sou formado em Relações Públicas curso de Comunicação Social mas eu também tenho como hobby esse universo aí de entretenimento de cultura pop de colecionismo eu trabalho em eventos de cultura pop inclusive me apresentando como DJ pelo Brasil inteiro né? E sou apaixonado pelo Falcon o Falcon foi um dos heróis da minha infância eu gosto muito dele sempre vira e mexe eu comento alguma coisa de Falcon aqui no canal já entrevistei alguns já conversei, né? não vou falar de entrevista porque parece que é um negócio muito sério já entrevistei alguns colecionadores aqui de Falcon no canal enfim, gente queria compartilhar minha alegria com vocês e me despedir aqui com o meu Falcon Expedição na Montanha linda figura ó, peraí vamos fazer o seguinte deixa eu colocar ele bem aqui eu vou encerrar o vídeo batendo palmas parabéns pra Estrela parabéns para os fãs de Falcon que merecem essa figura na coleção enfim até o próximo vídeo pessoal transbordando a alegria como sempre obrigado pela audiência me sigam lá no Instagram arroba DJ Ivan Davis minha página no Facebook facebook.com barra DJ Ivan Davis e esse aqui é o meu canal youtube.com barra Projeto PEC que é o meu selo de entretenimento é a forma que eu encontrei pra me comunicar com vocês pra compartilhar coisas com vocês dos mais variados assuntos que sempre que estão ligados às minhas paixões colecionismo viagens festas DJ entretenimento cultura pop quadrinhos filmes cinema tudo você vai encontrar aqui nesse canal tá bom obrigado pessoal valeu